O que tá chegando, o que tá chegando, nossa, fala se não é o youtuber mais gravador desse Brasil, não é, não é? Ah, tem o chapéu de peixe de ouro e os outros, até pisca o zóio, se liga, piscou o zóio, vai falando sério, e aí gente, bom, como é que vocês estão? Tamo aqui em mais um dia em Minecraft de séria e hoje nós temos bastante coisa pra fazer e vai ser muito legal. Alguns de vocês podem estar se perguntando porque minha casa é um cubo de areia, e a resposta é até que simples, eu tô gravador, né? Aí, ontem, eu fiz o vídeo da minha base, sim, ontem eu fiz o vídeo dessa casa, aí como o vídeo ficou com 40 minutos, o editor precisa de um tempinho a mais pra editar o vídeo, né, pra gente conseguir soltar pra vocês bonitinho. Aí, pra não vazar minha casa no vídeo de todo mundo antes de sair o meu vídeo, eu pensei, ah, vou tapar, e essa é a história. Enfim, hoje nós vamos fazer umas coisas bem legais aqui, que eu tô com uma ideia maneira. Eu tava sentindo que eu precisava progredir no modpack pra poder fazer meus outros objetivos, e o que tá mais me atrapalhando atualmente é, literalmente, eu não ter uma casa, que agora a gente resolveu. E a segunda coisa que tá me atrapalhando bastante, ó, ó, o teleporte, se liga, ó, ó, pisou nele, tamo dentro de casa. E a segunda coisa é a gente não ter onde guardar nossos itens, não é à toa que todos meus itens são as mesmas mochilas. Ó, tem uma mochila aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e assim, é até legal ter as mochilas, mas sendo bem honesto, no final do dia ela só atrapalha, só atrasa, muito ruim. Então, quadro Minecraft, hoje nós vamos fazer um sistema de baús, e logo após isso, eu vou fazer ainda uma coisa muito da hora, que é uma pistola laser mineradora. Eu lembro que o Dino tinha ela lá na série Pandora, aquela série que eu joguei ser um vampiro. Porém, eu nunca mexi com aquele mod, e eu queria mexer, eu acho que isso é uma coisa bem legal. Então, hoje a gente vai fazer o sistema de baús, essa pistola mineradora, vamos tentar evoluir ela ao máximo, eu acho que dá, espero que dê, e vamos pegar alguns minérios. Aí, depois de toda essa evolução, a gente vai poder fazer várias coisas, como uma armadura melhor, ferramentas melhores, começar a avançar nos outros mods, e o melhor. O mais importante, a gente já vai ter recursos pra poder fazer a trollagem na casa do Mint, porque pra quem não sabe, o Mint viajou pra ele na BGS. E eu acabei de mandar um zap pra ele, ele falou o seguinte, terça à tarde ele já tá on, significa que tá de volta. Eu tenho, até então, terça de manhã pra terminar minha trollagem com o Mint, então eu não posso perder tempo. Então, vamos começar com as coisas mais importantes, que é o nosso sistema de baú. Aí, a gente vai poder parar de usar as mochilas, e a gente vai poder fazer tudo o resto bem mais prático. E eu vou explicar o porquê. É por isso que eu vim aqui na base do Mint. Quando eu quero criar um item, eu tenho que abrir minha mochila, ver se o item tá nessa mochila, se não, ir em outra e pegar o item, pegar tudo que eu preciso. Pegar uma bancada de trabalho, colocar no chão e fazer o item. Se eu tiver um sistema de baús desse daqui, simplesmente todos os meus itens ficam aqui, e eu faço assim, ó. Por exemplo, quero criar, ó, eu venho aqui, ó, pesquisa aqui, ó, por exemplo. Sei lá, ó, quero fazer um bloco de ouro. Eu só clico no bloco de ouro, vai mostrar como que faz, e eu clico no maisinho. E como todos os meus itens são no baú, ele vai pegar e vai fazer pra mim. Vocês não têm ideia o quanto isso poupa tempo. Então é isso que eu quero fazer hoje. E pra isso, eu vou precisar de literalmente três blocos. Esse, esse e esse. O disk drive, o controlador roxo e o crafting grid. Na real, vocês comentaram pra fazer isso no vídeo, e eu achei uma ideia boa. Eu vou tentar colocar o meu mind em português, e vamos ver se os mods funcionam em português. Daí fica mais fácil de quem não entende de mod entender as coisas. Só que peraí que isso aqui vai travar... Ah, nem travou não. Eu achei que ia travar, mas foi na hora. Bom, então a gente precisa de um roxo grade de fabricações, roxo controlador, e uma unidade de disco. Por sinal, enquanto eu tava jogando ontem, fazendo a minha base, a gente vai sentindo fome, né? E eu vou me alimentando com esse presunto infinito que eu tenho. E toda vez que eu como, ele ganha um ponto de experiência. E ele já tá no nível dois. E antes, ele tava no nível um. Significa que ele evoluiu mais uma vez. E a gente vai evoluir ele mais uma vez de nível. E agora, em vez de dar um ponto sete de saturação, ele vai dar um ponto nove. De forma resumida, eu vou sentir menos fome. O que é bom. E agora que estamos na nossa base, e já temos tudo pra começar a fazer nosso sistema, a maioria das coisas que a gente vai fazer aqui na nossa máquina, vai usar ferro com quartzo. Ou... Ou silício, que é feito com quartzo também. Então nosso primeiro passo vai ser a gente ir lá pra dimensão de quartzo, vulgo nether. E vamos pegar alguns packzinhos de quartzo pra facilitar nossa vida já. Por sinal, vale lembrar que se esse vídeo aqui pegar exatamente 50 mil gosteis, nessa próxima semana, eu vou ficar todos os dias da semana postando vídeos aqui de Minecraft Odisseia. Vídeos com 30, 40 e 50 minutos todos os dias. E algumas lives secretas ainda. Então pra isso, você tem que... Tô nó, ó. Então pra isso, você que tá vendo, tem que literalmente parar e deixar o gostei agora. Porque os meus vídeos pegam de 100 a 200 mil. Então tipo assim, se você que tá vendo, já não deixou o gostei, já tá ficando impossível. Então todo mundo tem que fazer isso. Aí ó, vim aqui na casa do Dino pra usar o portal do nether dele. Vamos aproveitar aqui, pelo amor de Deus. E estamos de volta no nether. Aqui não tem muito segredo não. Sai mosquito, sai mosquito, sai. Para. Não, sai. Mas saiu um, veio o outro. Cara, tudo pegando maçã. Mardinho, vagabundo. Ó, podia ter um repelhante de mosquito aqui nesse modpack, né? Oi, nossa, esse é legal. Tá, de qualquer forma... Quartzo. Pera aí que aquele quarto estava meio ruim. Deixa eu ver se eu acho mais fácil. Ali ó, agora só, tome. Só quatro não vai adiantar. Qual que é a picareta de fortuna? É essa. Eu vou precisar de no mínimo os quatro packs de quartzo. Pra poder fazer todas as máquinas e não faltar pra nada. Parkour, parkour, parkour. Ali ó. É, faltou vários nada. Opa, agora foi. Aos poucos tá começando a melhorar. Ó, ali tem mais um pouquinho. E aqui também ó. Pronto. Temos quase um pack. Um pack 28. Um pouquinho mais aqui. E foi. Já tô com três packs. Não falta muito mais. Foi. Temos quase cinco packs. Tá, vamos pra casa. Opa, vou pegar aquele ali. Sei lá, né? Vai que falta. Então já que tá fácil aqui, né? Vamos pegar. Ó, quase seis packs agora. Tá, vamos pra casa de verdade agora. Olha que engraçado. Desse tempo pra cá, que eu peguei os cordes e voltei pra casa, eu tive um corte no vídeo. Chegou uma encomenda em casa. Acabou de chegar mais uma placa de 100 mil inscritos do meu canal 2. Fala baixinho que eu sou tímido, tá bom? Mas obrigado fundo do coração por nunca terem me abandonado e tá comigo até hoje. Eu sou muito feliz, né? É isso. Chega, 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 chega. Temos os quarts. E agora eu tenho que fazer duas coisas. Ferro com quartos pra fazer a barra de ferro enriquecido. E um pack de quartos eu vou esquentar. Pera aí. Ah, tem um fogão. Será que? Não. E no micro... Não, não, não. Só dá pra fazer comida. É, faz sentido. Afinal, eu nunca vi ninguém fazendo barra de ferro no micro-ondas. Ah, por sinal, essa TV liga. Vou colocar aqui um pouco de quartos pra esquentar, pra virar silício. Vamos ligar a energia aqui de casa. A gente pode meter... No caso, não, porque esse gerador faz muito barulho, né? Aí, agora dá. Vamos ver TV. Dá pra mudar de canal. De novo. De novo. Ah, esse tá vibe. Ó, tá. E esse daqui? Vale lembrar que até dia 13, você comprando duas camisetas aqui no site do La Jota, a terceira é de graça. A gente tem várias estampas, desde o Make a Treff, do La Jota, ou até de várias outras séries do canal. Então, passa agora, aproveita, compra duas camisas, pega a terceira de graça, que é uma promoção muito boa, e é só durante a Semana das Crianças. Link na descrição. Tá, chega, né? Chega, né? Chega, né? Desliga, desliga. E pior que eu... Nossa, eu fiz rapidinho a propaganda, esquentou só 12. Então, vai esperar um pouco. Pera aí, então. Agora foi. Eu pego todo esse silício, e o próximo minério que eu vou precisar é ferro. Porque se você olhar, além do silício, a maioria das coisas utiliza um ferro. Também eu vou usar redstone, e um pouquinho de diamante. Mas os dois eu já tenho o suficiente. Porém, ferro eu não tenho nada. Então, vamos pegar um pouco de ferro também, e um pouquinho mais de redstone. Mano, fui lá na base do Delete, eu ia chamar ele pra minerar comigo. Ele tava parado lá nas máquinas dele, eu acho que ele tava carregando. Ele tava literalmente assim, ó, na máquina dele. Parado assim, ó. Deu um tapa, o boneco dele fez assim, ó. E foi só. Aí, né? Eu já aproveitei. Tinha essa caverna do lado da casa dele. Vamos ver se essa caverna aqui vai ter ferro, ou se já pegaram tudo, né? Que eu acho que já devem ter pego tudo. É, ó, tem até tocha aqui, já mineraram aqui. É, eu vou pra outra caverna, melhor. Ó, essa outra aqui parece promissora, ou não? Sim, né? Ó, tem ferro aqui já. Eu vou quebrar com essa aqui que tem fortuna, porque tem bem mais ferro já. Eu acho que uns três packs já dá. Ou será que não? Ah, eu podia ter feito as contas, né? Mas tudo bem. Tá, deixa eu descer aqui. Colome, colome. Ferrito. Ó, o legal é que eu realmente vou ter que nem me preocupar em esquentar eles, né? Aqui, aqui. Nossa, não tava achando nenhum ferro. Do lado eu comecei a achar vários. Tanto que já tô com um pack e meio. Ó, eu tenho que lembrar de pegar redstone. Pronto, lembrei. Ó, mais ferro aqui. Boa. Mais aqui. Mais aqui. Quando a gente tiver a nossa arma laser de mineração, vai ser muito bom. Porque, nossa, vocês não tão ligado o gol da roubada. Essa vida de mineração sofrida que nas cavernas vai acabar. Tá, eu tenho dois packs e meio. Eu acho que talvez já seria o suficiente. Ó, vou pegar mais esse pouquinho aqui e a gente vai embora. É isso. Vamos pra casa. Ó, já tamo em casa. Eu aproveitei pra fazer uns vidros. Por quê? Quadro Minecraft. Tá, isso não é argumento. Aqui era mais prático. Enfim, deixa eu ver se eu já tenho tudo que eu preciso pra fazer pelo menos alguma máquina. Vamos começar pela mais básica, a unidade de disco. Pra fazer ela, eu vou precisar de seis ferros enriquecidos. Que é só misturar o ferro que eu já tenho com a artzo. Pronto. Temos alguns ferros enriquecidos aqui. Um baú. Baú. Um gabinete de máquina. Que eu preciso de alguma pedra e oito barras de ferro. Só pegar essa pedra aqui que eu já tenho. Oito barras de ferro. Essa aqui não funciona, ironicamente. Mas essa aqui vai. Pronto. E só vai faltar agora o processador avançado. Que pra fazer ele, eu tenho que misturar diamante, redstone, silício e um processador. Que usa duas linhas e uma bola de slime. E slime eu tenho aqui. E linha... Não sei se eu tenho linha não, hein? Ah, tenho linha. Boa. Tenho pouca, mas tenho. Esse processador aqui, ele vem cru. Então a gente tem que esquentar ele. E agora, juntando tudo isso, a gente já tem a primeira máquina. No caso, pra não ficar tão feio, eu vou tentar esconder elas todas. Porém, enquanto eu ainda não tenho onde esconder, eu vou deixando elas aqui, ó. Prontinho. Bem fácil ela na nossa casa e depois eu escondo. Mas a primeira foi. Agora, a gente vai fazer o controlador. Pra fazer ele, eu vou precisar de mais um gabinete de máquina. Pronto. E mais um processador avançado. Agora que ele esquentou, já é tranquilinho. Porque o resto, a gente já tem tudo. Que é ferro com quadzo e silício. Prontinho. Controlador. Mas, por questões de bom gosto, vamos deixar ele roxo. O próximo item que a gente vai precisar é uma grade de fabricação. No caso, aqui é a grade e depois eu vou evoluir ela. Eu vou precisar de três vidros. Mais um gabinete de máquina. Um ferro enriquecido com quadzo. Então, primeiro, vamos fazer mais um pouquinho de ferro. Fazer 28, acho que já tá bom. Pra gente fazer mais um gabinete de máquina. E agora, a gente vai fazer um processador de ouro. Na realidade, dois. Além dele, a gente vai fazer um desse aqui que usa ferro. E outro desse que usa ferro. Esquenta esses dois aqui. E depois vai esquentar esses outros dois aqui. Isso tudo que a gente tá fazendo é como se fosse aquelas pecinhas que fica dentro do computador, sabe? E vocês viram? Nem fiz faculdade. Nem fiz faculdade. Mas é que eu tô conseguindo tutorial aqui, né? Peraí. Eu tô fazendo um computador sem ter estudado. Pra colocar meus itens é o equivalente a... Você tentar arrumar o carro sem ter um mecânico? Não sei. Não tem um mecânico e também não tem o carro. Prontinho. Agora que eu fiz tudo, a gente vai ter uma grade. E agora, ela tem que virar uma grade de fabricação. Que a gente esquenta mais um desse processador de diamante. Que tá aqui no sofá, esperar esquentar, né? Será que foi já? Foi. E coloca a bagada de trabalho, o processador, a grade. Coloca ela aqui. Depois coloca corante roxo e pronto. Roxo, grade de fabricação. Agora, a gente já tem tudo que precisa pro computador funcionar. Porém, a gente precisa de espaço pra colocar os itens. Pra nossa sorte, essa é a parte mais fácil. Eu só misturo silício, ferro, redstone e vidro. E a gente vai ter um parte armazenamento 1K. Na real, dá pra eu fazer três deles de uma vez. Aí, juntando com ferro, redstone e vidro. A gente vai fazer disco de armazenamento 1K. E vamos colocar eles aqui. Cada um deles cabe mil itens. E pra tudo isso que tem uma energia, eu vou colocar um gerador a carvão aqui. Coloca uns carvãozinhos. E foi. Como você pode ver, ele tá piscando. Aqui tá, tá sem bateria, tá acabando. Aí, foi. Tá enchendo a bateria dele aos poucos agora. E carregando tudo. E com isso, a gente precisa de colocar nossos itens dentro desse sistema. Obviamente, todos os itens que a gente tem, ainda não vai caber nele. Mas, por exemplo, eu acabei de esvaziar uma mochila. E só tem 900 itens. Aí, ó. Esvaziei três mochilas. E agora, tem 1.500 itens. O primeiro disco que a gente fez já lotou. E um tá pela metade. Isso mostra pra gente que em algum momento eu vou ter que expandir. E muito esse sistema pra caber todos os itens. Mas, se você olhar agora. Eu coloquei 2.500 itens. Que é 84% do que a gente tem. Esvaziei minha mochila 1. 2. 3. 4. 5. E só faltou a mochila de bloco paia. Fazer mais um disco de armazenamento aqui, ó. Só pra caber. Aí, eu acho que dá pra esvaziar ela. Vamos tentar. Ó, lotou. Calma que eu fiz mais um desse daqui. Agora vai, eu acho. Pronto. Agora sim. Esvaziei literalmente todas as minhas mochilas. E isso deu um total de 6.170 itens. Era muita coisa. Mas, tá tudo bem. Por causa que com isso, agora tudo que eu tinha está aqui de fácil acesso. O que vai deixar muito mais prático a gente poder organizar e criar novos itens. Principalmente a nossa pistola, a laser de mineração. Então, você vai poder fazer ela agora. E o que é legal também, é que eu quero minerar infinitos blocos. Então, eu vou poder lotar todas as mochilas só com o que eu minerar. Ó, eu tava pensando no seguinte. Já que eu vou minerar por um bom tempo, eu preciso de alguma maneira de eu coletar todos esses itens. E eu vou usar as mochilas pra isso. Eu quero fazer uma melhoria, que quando um item estiver no chão, ele seria teleportado pra dentro da minha mochila. Como se fosse um imã de itens. E eu tava olhando, é esta melhoria aqui. Pra fazer ela, eu preciso de linha, redstone, base de acessório e pistão. Base de acessório, já tenho. Linha, eu vou precisar de um pouco mais. E pistão, deixa eu fazer os 5 aqui. É, como vocês podem ver, vai faltar redstone e linha. Aí depois, nesses dois itens, a gente já vai ter tudo que eu vou precisar. Boa tarde. Ó, dropou. Temos 5 linhas. Restam 5. O truque pra conseguir as linhas é, literalmente, andar por aí e torcer pra encontrar umas aranhas. Já a redstone, como vocês sabem, pelo amor de Deus, é mais fácil ainda. Tá, aqui não tem aranha. Vamos seguir andando. Opa, mas pior que eu nem vi ela, eu ouvi o barulho. Ih, dropou. Pai, ah. É, logo mais eu vou ter que fazer uma espada. Eu ainda não tenho... Nossa, eu tô longe de poder fazer aquela minha espada suprema. Mas, não ter a minha espada final não me impede de ter uma espada normal, né? Então, em breve eu vou fazer alguma espada aí. Uma boa, no caso. Ó, eu não tô achando mais nenhuma aranha, mas em compensação, o Dino acabou de mandar mensagem. É que, na real, eu queria ver se o Dino arrumava as linhas pra gente pra facilitar. E aí? Oba! E aí, tudo bom? Como é que você tá, meu parceiro? Você tá bom? Cara, eu tô bom, mas eu tô tendo que coletar muito item. Isso tá me cansando, viu? Mas, eu tinha inteiro. Quando eu fui fazer... Nossa, minha casa foi muito chata. Foi muito chata. Foi muito chata. Nossa, eu coletar item muito chata. Ô, deixa eu te falar. Por falar em coletar item, por acaso tem 5 linhas? 5 linhas? Deixa eu ver. Cara, pior que eu tinha, mas eu acho que o Deletinho tá pegando minhas linhas também, véi. É, ele me falou quem roubou. Ele falou pra mim quem ia roubar do C. É, tem os 56, pode pegar ali. Vou pegar 5 só, tá bom? Tá bom. Eu quero 2 reais por 5 linhas. 2 real? 2 real. Mas, eu dropei 3 porque você é meu parceiro, viu? Tamo junto, véi. Tamo junto demais, viu? Pra ver que você precisa de 3 linhas, 5 linhas? É que eu tenho 5 mochilas. Aí eu vou fazer 5 upgrades daquele dia, quando o item tá no chão, a mochila pega, sabe? Ah, tá. Pode crer. Esse item é bom, viu? Então, é que eu vou sem minerar. Aí eu quero lotar tudo de item. Porque minerar é chato. Daí eu faço numa vez só, é nunca mais fácil, tá ligado? Acho uma boa. Faz o seguinte, se você conseguir muita redstone, você me vende? Tá bom, eu tô indo buscar redstone agora pra fazer essa melhoria. Então, eu acabei de fazer 3 poções de redstone. De redstone? De redstone, cara. Eu preciso, eu preciso duplicar nether star, véi. Ó, se tu quiser, eu te ajudo a minerar redstone. Agradeço, agradeço. Mas, eu só tenho fortuna 2, sabe? Eu tenho fortuna 5, então eu acho que compensa. Ah, então dá uma poção, vamos junto. Daí eu vou pegar só 10 redstone pra mim, já tá bom, o resto fica tudo pra você. Boa, calma aí, rapidão. Aí, ó, todo mundo se ajuda. Eu tô fazendo um emote de peixe aqui e ele não tá nem aí, ó. Ele não fala nada. É natural, é natural. Pra ele, tipo, não representa nenhuma ameaça. Aí, ó, não fala nada, ó. Tamo junto, velho. Você quer minerar, você quer minerar onde? Não sei, eu vou descer numa caverna e é isso aí. Nós não vai junto? Vamos? Então vamos. Vambora. Hein, ó, vamos descer até a camada menos 15, Zé. Que eu acho que vai ser a camada mais insana que vai ter. Camada menos 15, bora. Saca a piqueira e tatu nada, desce aí, então. Vai fazer MLG, então. Você vai fazer MLG? Pô, tem lava aqui, cuida, tá? Eita. Tá, eu tô na camada menos 15 aqui. Você quer descer? Tô chegando. Tô aqui, água. Você jogou a água, você não bebe MLG. Eu joguei. Ai. Você tem sabe que eu tenho a água que deu pra debaixo do bravo, pra ficar na hora? Não rindo, meu grito. Ai, ai. Ó, você tá com essa poçãozinha? Tô, vai. Três, dois, um e vai. Foi, foi. Nossa senhora. Nossa, é vermelho. Mas tá uma pobreza. Ih, você não enxerga, né? É. Ó, eu percebi que também é meio uma tristeza essa redstone aqui, velho. Eu acho que a camada que você falou não é a melhor camada, viu? Mano, tava no guia aqui, no guia turístico. Juro pra você. Você tava usando os Googles? Não, eu tava usando o modzinho que mostra como crafting os itens, sabe? Você já pegou a redstone aí? É, então. Eu tô descendo, mano, porque eu percebi que aqui pra baixo tem mais, viu? Então, eu já tô pegando aqui um montão, viu? Quer fazer uma competição? Você tem fortuna cinco, Zé. Que competição que é essa, desleal? Ah, era só pra ver se você queria, pô. Não, você ia querer filmar a poça no meio daí me roubar, né? Nunca que eu faria isso. Aí, ó, aí, eu te conheço, Zé, eu te conheço. Ó, mas eu te falar que com essa poção ajuda, né? Porque tem os outros minérios que é vermelho, daí confundem tudo, né? É, então. O problema do modpack é que tem muito minério com a mesma cor, sabe? E daí isso dá uma atrapalhadona, mano. Tipo, os diamantes, eu tenho muita dificuldade de encontrar diamantes, você sabia? Ah, é? Mas você não usou a poção pra fechar diamante? Aham. Com a poção fica mais de boa, né? Mas sem a poção, eu confundo muito o que é diamante, o que é outra coisa. Mas o diamante, você enxerga azul ou você enxerga outra coisa? Sem zoar, sem zoar, não me trola. Azul, azul, azul. Mas é um azul muito clarinho, quase branco. E daí, tipo, tem minérios de platina, sabe? Ah, mas você confunde mesmo. Ó, Zé, já peguei dois pack aqui, tô indo embora, tá? Oxi! Tô zoando, tô zoando. Eu te dei uma coisa que é absurda, velho. Tô zoando. Mas eu já peguei uns três pack aqui. Eu consegui já, eu não vou nem falar, viu? É muita. Cara, eu consegui três slots de 256 já. Meu Deus, eu vou parar de melhorar, então. Não vai, não vai. Mano, aquela picadeta que tem fortuna é mó miserável, Zé, de ferro. Nossa senhora, velho. Ó, mas se você tivesse me falado isso antes, eu tinha te dropado uma picadeta decente? É que eu não sabia que não ia apertar de tanto, né? É verdade. Mas eu acho que dá até que boa. Zé, eu caí. Meu... Eu cabei pra baixo. Calma aí, eu acho que eu tenho uma souper, eu te trago pra cá. Tá, tá, como vocês viram, aconteceu um negócio aí. Engraçado que o meu chapéu continua comigo, né? Mas é o seguinte, o Dino sabe o item que vai me teleportar até onde eu morri. Só que ele tem que pegar o item primeiro, então... Tô com a minha TVzinha aqui. Não tem que teleavisar, não tem o que fazer. Tô de boa aqui, tô de boa aqui. Pelo amor de Deus, viu, moço? Como que você conseguiu essa proeza? VTV? Eu só liguei. Deixa eu desligar aqui que a energia tá cara. Como que você caiu, cara? Como que você caiu? É assim, tem um montão de redstone ali, eu vou cavar pra baixo. Aí a minha picadeta tava naquele modo de fazer túnel reto. Aí eu não vi, eu cavei um pack pra baixo. Entendi. Ó, pega isso aí de presente pra você, que eu comprei. Ok. Pelo menos assim você não vai mais tomar dano de queda, viu? Ah, esse aquele pezinho de coelho que faz eu... Cadê? Deixa eu colocar pra aparecer, quero ver. Que faz eu não tomar dano de queda, né? Olha, pulado. Dó, olha. Mano, ele é muito bom. Inclusive eu trouxe isso aqui, ó. Que eu vou te levar lá pro teu corpo. Eu linkei essa pérola em ti e eu já volto, viu? Tá bom, então. Tchau, obrigado. Calma, eu preciso te levar lá pros teus itens, pô. Ah, tá. Tá. Ó, eu vou jogar Enderpearl aqui e em teoria você vai ser teleportado aqui. Tô aqui. Certo? Opa. Cadê meu... Eu não consigo se descer de eu... Ah, não, eu tô com o negócio, né? Você tá com o negócio, Zé? Vai? Traumatizou. Calma aí, deixa eu equipar tudo aqui meus itens. Que não são poucos, né? A maior parte, o maior problema é equipar esses baúbos tudo aí, véi. É muito, né? É. E eu vou ter que paralisar uma das botas agora, que você me deu outra bota. Eita, nóis. É verdade, né? Eu vou paralisar a bota da neve daí. Boa. Eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é que bugou. Eu ainda consigo ver o raio-x de algumas redstones aqui em volta. Uxi. Mesmo sem o efeito. É, mas eu não sei se tá de verdade. Vamos ver. Ó, teoricamente, se a gente for bem aqui, olha. E cavar dois blocos vai ter. É? Beleza, pô. Boa, boa. Tá, agora é o seguinte. Toma a poção de volta, que eu vou fazer o quê? Eu peguei um pouquinho de redstone. Eu vou usar esses redstones pra melhorar minhas ferramentas. Aí, mais tarde, eu vou minerar e eu pego um montão de redstone pra você. Pode deixar? Tamo junto, véi. Cê é incrível, viu? Mas, cê é celestial, viu? Valeu pelo presente lá, tá bom? Tamo junto. Valeu, tamo junto, viu? É nóis, é nóis. Bom, depois de toda essa conversa com o Dino e todos esses acontecimentos, vamos fazer as cinco melhorias da mochila e vamos equipar. Agora é assim. Sempre que algum item que é no chão, a gente encostar nele, ele vai pra mochila. Que, na real, é muito bom. Agora está na hora de a gente fazer a nossa arminha de mineração. E pra fazer ela, é mais fácil do que parece. A gente, literalmente, só tem que juntar estes itens. Primeiro, a gente vai pegar e fazer painéis de vidro. E juntando lápis, lazuli, redstone e diamante e painel de vidro, a gente vai ter um módulo de atualização em branco. Prontinho. Com ele feito, a gente mistura com outros minérios. E vamos ter o dispositivo de mineração Mach 3. No caso, ele só precisa de energia elétrica pra funcionar. Ó, vamos carregar ele aqui rapidão. Aí eu vim pra aquela vila avião, lembram dela? Que vai ser um bom lugar pra testar. Ó, ela tá no tamanho 1 por 1, alcance 5. E agora, quando eu mirar em algum bloco e segurar o botão direito, ele vai começar a encolher o bloco. E o bloco é quebrado. Simples assim. Porém, ele pega pouquíssimo distante, como vocês estão vendo. O que não é o suficiente. E agora entra a parte legal. As melhorias. Primeiro, a gente tem que fazer uma bancada de modificações. Que é essa daqui, ó. Insana. Deixa eu colocar ela aqui mesmo. E aqui tá dizendo que a gente não tem nenhuma atualização. Temos que fazer ela. E como vocês podem ver, são várias opções. A primeira que eu quero fazer é essa daqui. A de rima. No caso, eu já fiz. Agora, toda vez que eu quebrar algum bloco, ele vai teleportar pro meu pé. E aí vai pra nossas mochilas. Agora, eu vou fazer um outro módulo. Na real, eu vou fazer bastante módulos pra ficar mais fácil. E vou fazer o módulo de alcance nível 1, nível 2 e nível 3. Também vou fazer um de bateria nível 1 pra caber mais energia. Que vai virar o nível 2. E vai virar o nível 3. Agora, um de eficiência 1, 2, 3, 4. E por enquanto tá bom. E por último, o de toque suave. Pode ser que no futuro eu queira fazer mais. Porém, por enquanto, eu acho que esses são os suficientes. Joga pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E agora, cada vez que a gente quebrar um bloco, vai gastar 265 de energia. E em vez de caber 1 milhão de energia, agora cabe 10 milhões. Obviamente, a gente pode melhorar ainda mais. Porém, por enquanto, eu quero ver se isso aqui já vai ser o suficiente. Então, vamos deixar carregando aqui. Prontinho, tá carregada. Vamos testar. Ó, agora como vocês podem ver, tá pegando bem mais longe. Ó, ó. Outro nível. Nossa, ó. E como a gente já sabe, tudo está indo pra mochila. No caso, os minérios estão vindo esquentados. Eu acho que por causa dessa luva aqui, o toque suave não tá pegando. Quer ver? Agora vai vir toque suave. Ah, não. O toque suave é só pra minério. O pedregulho continua vindo pedregulho. Ah, então nem vale a pena. Ó, mas tem aqui uma melhoria que eu tô vendo. Que ela faz assim, ó. Com dois blocos de diamante. Doquinho de redstone. De fazer aqui quatro blocos de redstone. E com ela, a gente vai minerar uma área de três por três. Ah, na real não. O toque suave só não tava ativado, ó. Ativei agora. E dá pra, ó, customizar o alcance de 1 a 20. E o tamanho que vai minerar. É, no caso, sem querer, eu perdi toda a energia. Mas não tem problema, não. Olha, eu tenho um milhão de energia e eu esvaziei todas as minhas mochilas. Eu vou literalmente minerar até gastar assim um milhão todo. E eu quero ver o quanto de item a gente vai conseguir. Ó, acho que nas coordenadas aqui já tá bom. Ah, bem melhor, ó. Eu minero tão rápido que eu nem consigo andar direito. Nossa, tá removendo tudo. Ó, ó. Olha ali, ó. Redstone ali, bugada. Zumbi vai vir de graça aqui, ó, pra ele, ó. Tá, acho que logo mais vai acabar a energia. Só que tudo bem, porque eu queria gastar tudo pra ver como que ia ficar. Ih, pior que não. Meu x-ray bugou. Tô x-ray. Ó, onde eu vou ter redstone até x-ray? Caraca. Eu vou mostrar isso pro Dino daqui a pouco. Mas significa que dá pra fazer isso com o que é minério, então. Eu ativo a poção. E depois é só morrer, aprendendo de queda. Ó, parou de funcionar. Pera, dá licença. Parou aqui. Vamos ver o que a gente conseguiu com 1 milhão de energia e nem tava minerando na camada certa. Uou, tá. Vamos ver o que é útil. Tudo que é minério. Ó, se vocês olharem tudo que tá nessas três linhas aqui, são só minérios do Minecraft. E de modos, obviamente. Mas isso foi minerando usando 1 milhão de energia e na camada errada. Agora imagina eu carregar os 10 milhões e minerar por muito tempo. Eu acho que eu vou fazer isso e vai ser agora. Mas antes, chamando o Dino pra cá, ó, aqui, que eu quero que ele veja a minha tela. Ô, Dino, entra na minha tela aí. Deixa eu ver. Ó, tá vendo aqui, né, que eu tô com x-rayzinho normal, né? Tem, a poçãozinha. Então, eu não tô com a poção, ó, não tenho nenhum efeito. Desde que eu morri, eu tô com x-ray infinito, ó. Onde eu vou, ele libera mais redstone aqui, ó. Mas isso aí não foi o lugar que você morreu, não? Mano, ó, deixa eu abrir o mapa aqui. Cadê? Eu tô aqui. Eu morri. Você tava vendo a distância, né? Meu Deus do céu. Ó, aqui. Então, meio que, eu acho que eu descobri uma falha no sistema, ó. Quer ver, ó, eu vou ir pra esse lado aqui, ó. E, ó, conforme vai carregando novas chunks, ó, vai aparecendo mais. Agora, imagina isso com o diamante. Eu ia falar, será que isso foi bug da redstone? Ou será que foi bug do x-ray e dá pra fazer qualquer coisa? Cara, então, eu acho que é com tudo. Pelo que eu entendi, é o quê? A gente tem que tá com a poção muito longe da onde a gente nasce e demorre de ano de queda. Mano, isso é insano. E se a gente testasse isso? E se depois a gente testasse isso com todas as poções ao mesmo tempo? Mano, eu acho que isso é incrível. Porque daria pra testar também com as netheritas, mano. Imagina, se joga na lava do nether, será que funciona, véi? Ô, canina, deveria ser bom, mas eu ainda acho que se a gente tomasse todas... Olha isso aqui, ó. Que se dá, arroba poção. Olha quantas poções tem. Mano, com todas, ia ficar uma várzea. E como é que tira isso? Será que balde de leite? Não pensei nisso. O cara vai ficar pra sempre vendo o resto. Eu não quero. Deixa eu pegar uns... Eu vou me tampar, vou entrar e sair, ver se some, cara. Pelo amor de Deus. Ó, eu saí, entrei do servidor e aparentemente desbugou o x-ray. O bug em si é muito da hora, mas a real é que... Sei lá, assim, tu quer meio trapaça, sabe? Meio paia com os meus parça. Enfim, falando em trapaça, deixa eu ver aqui na casa do leite. Porque é na base dele que eu fico recarregando a nossa pistola mineradora. Afinal, eu ainda não tenho uma geração de energia. Honestamente, eu acho que ainda não vale a pena fazer uma. Mas, assim que eu sentir que vale a pena fazer uma, ainda vai fazer. Prometo. Por sinal, eu tava descendo ali do avião pra gente minerar. Eu acabei de ver alguma coisa. Ah, é lava. Achei que era alguma coisa importante. Ó, por sinal. Vamos minerar mais um pouquinho pra pegar minério? Vou fazer mais upgrade no dispositivo de mineração. Porque eu vi que tem mais coisa que dá pra pegar. E com isso vai ficar mais da hora, né? Ó, mas que agora o negócio tá bom, tá? Dá mais com essa energia, ó. Nossa. Oxe, tão ouvindo? Pra cá? Pra cá. Ó o barulhinho da música. É por aqui. Ó, tão ouvindo? Tô chegando mais perto. Aqui, eu acho. Ó, que da hora, esqueleto com a caixa de música. Oxe. Que é isso? Caraca, que da hora. Não parece aqueles espinhos lá que tem no deserto? Não tem. Enfim, ó. Agora minerando toda a camada 42. Vulgo porcaria. Então, por enquanto, é pra pegar os minerais que aparecem assim. Mas, no geral, a gente continua descendo. Nossa, isso aqui é muito prático. Não tem como. Caraca. Olha que eu descobri uma tática nova. Cavar pra baixo. Ó, meu Deus. É muito bom cavar pra baixo. Aí, terminamos. Ó, pior que a gente não usou quase nada ainda, né? E, ó. Ó os itens. Ó, ferro tá vindo. RedStory pouca ainda. Tá começando. Tá começando. Pior que o que eu tô achando que vai acontecer é que a gente vai minerar isso aqui tudo. E eu vou ter que fazer mais HD lá pro nosso computador. Mais memória pra poder guardar esses itens. Porque do jeito que tá aqui, olha. Com tudo que eu tô minerando, não vai caber. Até porque, por exemplo, olha quantas pedras eu tenho. A cada 10 packs, tá 14 mil, se eu não me engano, aqui. Então, assim, é muito bloco. E o mais doido disso aqui é que eu tô usando literalmente uma arminha de minerar. A gente não fez uma mineradora automática. A gente que tá minerando. Enfim, eu acho que eu vou minerar até literalmente a gente acabar com a bateria dela. Aí, depois, a gente vai tentar evoluir ela tudo pro nível mais alto que tiver. Porque aí, qualquer minério que faltar pra evolução, a gente vai ter. Pô, e o legal dela é que, assim, não importa muito a dureza do bloco, né? Ela quebra qualquer bloco tranquilinho. Queria testar com a obsidiana daqui a pouco. Mãe do céu, vocês acreditam que eu minerei até literalmente lotar tudo? E digo mais, se vocês olharem, eu tenho 3 milhões de energia. Eu só não tenho mais espaço. Ó, vamos colocar essa mochila aqui, aí vocês vão poder ver mais fácil. Opa, LG, bom? Opa, é essa? Como é que você tá, meu mano? Tá bom, tá bom. E aí, mano? É, o que é esse tanto de mochila aqui? Mano, dá um ligue em tudo que eu coletei, minerando com a minha nova arma laser de mineração. Como é que você coletou uma maçã encantada minerando com uma arma de mineração? Ah, esse daqui eu derrotei o mob, esse aqui você ignora, esse aqui não existe, não existe. Mano, quanto bloco, o que que é isso? Mano, surreal, né? Eu juro pra você, foi pouquíssimo tempo minerando. Irmão, 45 diamante, cara? Eu já tô fazendo uma hora e meia pegando quatro e eu, tipo, e eu não consegui muita coisa, não. Então, eu fiz essa arma aqui de mineração, né? E daí eu consegui quebrar uma área, até que legal e tal, os itens vêm pra me inventar. É bem prático, eu acho. Pô, maneira pra caraca ela, mano, mas, tipo, ela é rápida mesmo? Muito, 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 muito. Eu até recomendo fazer. Você recomenda fazer mesmo? Cara, é... Calma aí, calma aí, mano. Eu acabei de pensar numa coisa, mano. Pode ajudar nós dois a descobrir isso. Você consegue me mostrar ela em ação? Depende, você quer ver se ela é mais rápida que a sua picareta, no caso? É basicamente isso, mano. É, é. Eu te falo chegando lá. Então, ó, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu carregar a bateria dela. No caso, eu vou levar a energia do Delet. E deixa eu colocar ela no nível máximo. A gente tiver ela no potencial máximo, pode ser? Ah, tá. Fechou, mano. Aqui, ó, o seguinte, véi. É... A minha Paxel tá bem rápida, tá com eficiência 6, aliás. 6? Mas, então, ela não deve ainda ser mais rápida que a sua picareta, porque ela deve minerar um raio muito grande, né? Pô, vamos testar. Aí, se ela for boa mesmo, a minha ganhar, se tu quiser, eu posso fazer uma pra ti. Ah, fechou, fechou, fechou. Perfeito, então, mano. E eu tenho uma estratégia secreta, então se prepara bem, viu? Até daqui a pouco, então. Valeu. Estratégia secreta, né? Quero ver, fiquei curioso. O único problema é que... Meu sistema só cabe 7 mil itens. E é que com certeza tem mais que 7 mil. O ideal seria eu fazer uma parte do baú que cabe 64 mil itens. Mas, honestamente, eu acho que eu não vou ter recurso pra isso. Bom, vamos tentar, né? Ok. Consegui fazer os discos. O único problema é que eu precisaria ter um disco vazio pra caber tudo que eu quero colocar. Então, deixa eu esvaziar tudo que tem aqui e tirar todos esses itens. Pronto. Agora, cabe 86 mil itens. Vamos primeiro esvaziar o inventário. E as mochilas que tem item, eu tô colocando aqui nesse canto aqui, ó. Pra separar. Mas, já anotou praticamente todos os nossos HDs. Então, eu não sei se vai dar certo isso aqui não, hein? Ó, esvaziei minha mochila e não tenho mais nada. Finalmente, me deu um total de 27.986 itens. E o que mais me deixou encucado, é que a gente tem 10.500 na ardósia. Então, em algum momento eu vou ter que fazer um filtro pra minha mochila jogar tudo que é inútil fora e a gente minerar normal. Mas, eu consegui esvaziar todas as mochilas. E já que eu vou testar agora ela com o Serra, eu acho que vou fazer meu dispositivo de mineração do nível máximo. Ó, primeiro eu vou salvar aqui todos os itens do máximo. Ó, eu salvei todos os upgrades que eu acho que são bons. Os que eu já tenho eu vou tirar, que no caso é esse e esse. Então, restam esses quatro aqui. O primeiro que eu vou fazer é o de eficiência. Pra fazer o nível máximo, eu só tenho que colocar bloco de redstone em volta do upgrade nível 4 e agora o nível 5. Então, tome. O próximo é de congelamento, que vai fazer a água e ela vai parar no local, que é muito bom, que vai usar bola de neve. O que, pra nossa sorte, neve é o que não falta. Não dá bem, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Penha na neve, tá passando uma motoca na rua, fazendo blum, blum, blum. Aí, ó. Prontinho. Temos oito neves, mais um upgrade. Agora, vamos fazer o de fortuna. Primeiro, o de fortuna é nível 1, que eu tenho que fazer bloco de ferro. E também lápis lazuli, mas no caso eu vou ter que minerar eles. Prontinho. Agora, temos fortuna 1. Agora, eu vou pegar um pouquinho de ouro pra fazer dois blocos. E com isso, temos fortuna 2. E com dois diamantes, vamos ter fortuna 3. Porém, o fortuna eu vou deixar desativado, porque eu prefiro usar o toque suave. E o único poder que falta é o de minerar 7x7. Mas, fi, acho que esse que eu não vou fazer, não. É quatro estrelas do nether, um bloco de netherita, uma picareta de netherita e duas pérola no fim. Vou mandar o papo que o mais chato que é pra... Mas não vou fazer isso aqui, não. E o 5x5, também não. Também não. Esse aqui, eu me recuso. Sabe por que eu me recuso? Porque eu sei que mesmo que eu fizer, eu não vou usar ele. Vai melhorar muito. Bom, vamos só preencher essa única mochila aqui. Porque vai pegar muita pedra, tem que fazer algum filtro pra melhorar isso. Então, vamos lá na casa do Adlete, carregar ela. E depois, vamos encontrar o Serra. Pior que eu sempre venho aqui na base do Adlete pegar energia. E uma vez, eu ficava pensando assim, Nossa, será que ele vai ficar bravo se eu ficar pegando energia? Porque, no caso, não atrapalha ele. É energia infinita. Mas, vai que ele vai usar? Aí, um dia, eu tava usando e ele apareceu aqui dele. Oba! Deu. Oba! Eu falei assim, Ó, você não vai ficar bravo que eu tô roubando energia, não? Dele. Ah, mas tá roubando faz tempo. Aí, eu falei, Ué, você sabia e não falou nada? Aí, ele falou. É, ué. Não foi isso. E aí, meu mano. Opa, tranquilo? Tá preparado já? Eu tunei quase tudo. Uma parte eu fiquei com preguiça, mas eu não vou fazer mesmo, então tudo certo. Então, eu me considero pronto. Fechou, então. Mano, então, eu quero fazer um teste com você sobre a velocidade disso aqui com a minha Paxel e o melhor. Dei. Ah. Vem mais, né? É, o meu não... Se eu quebrar... Nem se eu quebrar a camão funciona. Então, mano, é... O meu segredo vai ser esse, mano. Eu vou tentar usar Vemminer pra superar a velocidade disso aí. Mas é o seguinte, vamos deixar isso mais interessante? Vamos fazer alguma aposta? Tá. O que você quer apostar? Tá, você disse que se a minha fosse pior, você já ia me vender alguma, né? Ia tentar fazer alguma coisa pra mim, né? É, é. Então, mano, se você ganhar... É o grano que se move? É o... É muito bom isso aqui. Tá, tá. Então, faz o seguinte. Quem ganhar, fica com um item legal. Eu roubei sem querer falar. Tá, tá, tá. Fechou, fechou. Eu tenho um item legal também, caso você ganhe. Tá, e a gente vai melhorar aonde? Ou por quanto tempo? Qual que é o objetivo? Então, eu acho que como a sua não tem Vemminer, né? Só quebrar os blocos é meio injusto. Então, vamos ver quem consegue mais diamante, pode ser? Mais diamante? Tá bom, então. Vamos junto pra uma caverna? Tá, vambora. Gente, já que a gente vai ter que pegar mais diamante, eu acho que faz sentido, ironicamente, eu ativar a fortuna. Ó, Zé, é o seguinte. Tamo aqui na camada menos 58, a Meira era pra encher diamante. E eu tô mostrando aqui no vídeo a minha mochila pra você ter provas que eu não tenho nenhuma unidade de diamante. Aí, quem chegar... Quantos packs? Três packs, tá bom? É... Dois packszinho pra ser mais rápido, pode ser? Dois packs de diamante. Então, quem pegar primeiro, ganha, né? Tá, fechou, então. Mano... Quando ganhar, você manda alguma coisa no chat, tá? Tá, fechou. Ah, não é esta mine, mano. Você quer subir pra camada zero? Não, não, não. Suave, suave, suave. Tem no bem mais, né, Zé? Tem no bem mais, Zé. 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 Fechou, mano. Boa sorte, viu? Tá valendo? Aham. Tá bom, vambora. Tá, claramente... Ó, o negócio congelando a arma ali, ó. Tá vendo? Claramente eu tô minerando mais... Olha o fogo ali, ó. Tô minerando mais rápido. O problema agora é achar o diamante, né? Acho que se eu acabar assim, olha, é melhor. Gente, eu não achei nenhum diamante. Ah, e que adianta você me ser mais rápido se eu sou mais azarado? O meu momento vai chegar. Aqui ele pode ter usado a poção de diamante aí. Ele vai ter uma vantagem legal, que eu não tô. Ah, o único problema é que eu não podia ter usado ela, na real, né? Por causa que o meu tráter era eu usar aqui só a árvore, tá? Opa, diamantinho aqui, ó. Começamos. Ó, já tem o 15. Eu achei mais. Ó, mais um pouquinho de novo. Acho que tá fluindo bem, hein? Aproveita aí, pega um pouquinho de ouro que eu tô precisando. Mais diamante. Ó, já tem o 50. Tá fluindo. Eu vou tentar ficar parado e fazer uma linha aqui, ó. Limpando tudo que tem à minha vista. Vamos ver o que acontece. Opa, mais diamante aqui, ó. Era dois pack ou dois pack e meio? O Serra me mandou mensagem. Ele falou aqui, ó. Tá com sorte, irmão? Eu falei, não. É dois pack ou dois pack e meio? Eu acho que pra ele ter perguntado isso, significa que ele também não tá com sorte. Ele falou, eu esqueci que não tinha fortuna. Eita, tá nascendo um ar em algum canto aqui, ó. Tão ouvindo? Não vai nascer não, eu tô minerando. Separa o ar em. Opa, achei mais. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá, eu já tenho um pack aqui. E pelo que eu vi, meu inventário lotou. Então, significa que agora as coisas estão acumulando aqui na Hotbar. Mas que engraçado, toda vez que quebra o cascalho, ele vira já a pederneira, né? O Silex, por causa que eu tô com fortuna. Uh, ó, fui quebrar pra mostrar no vídeo, achei diamante. Olha que coisa que me deixa um pouco chate... Ó, mais diamante. O que me deixa um pouquinho chateado é que a gente não tá pegando tudo que eu tô minerando, porque lotou meu inventário, né? Mano, tô moído já. Vamos parar aqui. Barra W Serra. Bele me encontra na sua casa. Ó, você vai parar por aqui, ó. Até, na real, também já queria, porque eu tô tendo azar. Deixa eu gravar um pouco dessas pedras aqui pra ter espaço no inventário. E vamos lá pra casa do Serra. Irmão... Tu já conseguiu. Eu tô com muito azar, eu juro, muito. Não, não, não. Eu não consegui. Eu juro. Mano, a minha Pax, eu tô quase quebrando já de tanto bem miner, mano. Mano, se liga. A chuta tá quase quebrando. Olha quanto item eu peguei. Meu Deus. E, mano, com tudo isso, eu não peguei dois packs de diamante. Mano, eu não me lembrei que eu não tinha fortuna, mano. Eu consegui o total de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze packs de bloco. Conta. Não, porque olha o meu ali. Cadê o meu diamante? Acho que eu perdi. Mas, diamante, você pegou quantos? Eu acho que você tá pegando mais de novo. Então, eu peguei dois. Tá metendo logo. Peguei três? Não, eu peguei quatro. Não, Zé, fala que você pegou logo. Eu peguei trinta e nove diamantes, mano. Foi tudo que eu consegui, sem fortuna. É, meu mano. Pode passar a cabeça de Enderman pra acabar? Nossa. Tá bom, mano. Parabéns, cara. Você conseguiu mais. E, aliás, você pode ficar com esses diamantes. Eu não tô precisando muito, não. Ô, louco. Ostentação, então. Mano, adorei aqui o presente do Serra. Deixa eu ver onde eu quero colocar aqui da minha casa. Dá pra colocar aqui, será? Eu vou deixar aqui, ó. Aí, toda vez que eu vier na cozinha, eu passar o mouse aqui, ó. Uh, 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 uh. Comentem o nome pra ele. Mas agora, oficial. Nossa arma laser de mineração é ultra roubada. E agora, com esses recursos, a gente vai poder finalmente avançar mais ainda no modpack e começar a fazer bases e explorações. Então, não esquece de clicar no vídeo que tá agora na tela. E, obrigado por assistir. Até o próximo. Tchau.